A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio do Planalto a visita oficial do primeiro-ministro da Finlândia, Irka Tenen. Veja como foi a declaração à imprensa. A visita do primeiro-ministro da Finlândia vai até quinta-feira, dia 16, com agenda em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Brasil e Finlândia querem intensificar a cooperação em educação, ciência, tecnologia, inovação, energia e turismo. Há interesse em estimular a cooperação acadêmica entre os dois países por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. O primeiro dia de visita, ontem, rendeu contatos entre empresas brasileiras e finlandesas. Foram debatidas oportunidades de negócios e também a promoção de oportunidades de intercâmbio de estudantes, professores e pesquisadores. Estão sendo tratadas ainda nesse encontro entre Finlândia e Brasil as perspectivas para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma e o primeiro-ministro da Finlândia. Vai acontecer agora uma cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa dos dois chefes de Estado. O comércio entre Brasil e Finlândia tem crescido nos últimos anos de uma maneira positiva. A importação finlandesa inclui em sua maioria máquinas e equipamentos. E os produtos exportados mais importantes são os minerais, minérios de ferro e alimentos. Ao todo há no Brasil mais de 40 empresas com interesses finlandeses e essas empresas empregam aproximadamente 20 mil pessoas. Com a palavra, a senhora presidenta da República Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor primeiro-ministro da República da Finlândia, Irk Katainen. Senhoras e senhores integrantes das legações da Finlândia e do Brasil. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. A visita do primeiro-ministro, Irk Katainen, acompanhado de expressiva delegação de empresários e acadêmicos finlandeses, evidencia a disposição de seu país de aprofundar ainda mais a cooperação com o Brasil. Esse é um objetivo que o governo brasileiro compartilha inteiramente. Nossa parceria tem uma história de sucesso, com destaque para a presença de importantes empresas finlandesas no Brasil que contribuem positivamente para o desenvolvimento, a geração de empregos e o avanço tecnológico em nosso país. Mas queremos fazer mais. O primeiro-ministro Katainen e eu coincidimos em trabalhar para aumentar o fluxo de comércio e investimentos entre a Finlândia e o Brasil. Em 2011, alcançamos o recorde histórico de 1,47 bilhão de dólares em intercâmbio comercial. Podemos aumentar esse número com a formação de parcerias empresariais que agreguem valor aos produtos e processos desenvolvidos no Brasil, com ganhos em inovação e tecnologia. A conclusão de acordo entre o Mercosul e a União Europeia também contribuirá para ampliação do comércio entre as duas regiões. Como presidente pro tempore do Mercosul no próximo semestre, o Brasil se empenhará nessas negociações e em parcerias com a Finlândia. Nossa cooperação em ciência e tecnologia e inovação já produz resultados positivos. O Conselho Nacional de Desenvolvimento, CNPq, e a Academia da Finlândia, ACA, atuam em parceria. O Conselho Nacional de Desenvolvimento, Escritório e Laboratório do Centro de Pesquisas Técnicas da Finlândia, VTT, foram inaugurados em São Paulo em março do ano passado. Identificamos como áreas de especial interesse para novos projetos as energias renováveis, as telecomunicações, os sistemas de alerta antecipado de desastres naturais e as tecnologias de defesa naval e offshore. Doze universidades finlandesas já têm algum tipo de parceria com congêneres brasileiras. Vamos agora ampliar esse intercâmbio por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Queremos também intensificar a troca de experiências na área da educação básica, em que a excelência finlandesa é reconhecida mundialmente. No campo do turismo, os grandes eventos esportivos vindouros serão oportunidades para ampliar a presença de turistas finlandeses no Brasil. De outra parte, os turistas brasileiros precisam descobrir a Finlândia como destino. Senhoras e senhores, Brasil e Finlândia compartilham importantes valores e princípios. O modelo econômico-social finlandês é forte inspiração para todos que se empenham em construir um mundo mais justo e mais solidário. Na condição de presidenta mulher, recordo, em especial, o pioneirismo da Finlândia em garantir os direitos políticos das mulheres. As finlandesas foram as primeiras do mundo a conquistar o direito de votar e serem votadas. Hoje, ocupam quase metade das cadeiras do parlamento de seu país. No plano multilateral, nossos países trabalham conjuntamente para a promoção da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Terei muito prazer em receber, na Rio Mais 20, em junho, o presidente eleito, Sauli Ninisto, e a atual presidente, Tarja Halonen, que virá ao Brasil na condição de co-chefe do painel de alto nível em sustentabilidade global. Manifestei ao primeiro-ministro a preocupação do Brasil com a situação econômica da Europa. Faço votos de que aquele continente encontre o caminho do crescimento econômico, fundamental para o bem-estar dos povos europeus e também para evitar que as repercussões negativas da crise prejudiquem os esforços de desenvolvimento de outras regiões do mundo. Agradeci o apoio finlandês à participação do Brasil na condição de membro permanente em um Conselho de Segurança da ONU ampliado. O Brasil apoia as atividades do Grupo de Amigos da Mediação, criado por Finlândia e Turquia, para promover o uso desse instrumento na prevenção e resolução de conflitos. Essa iniciativa constitui exemplo concreto da importância que nossos países emprestam à negociação, o que é imprescindível hoje, mais do que nunca, para evitar um recurso à força que, muitas vezes, só agrava os conflitos que almeja resolver. O Brasil e a Finlândia partilham o mesmo ideal de paz e de cooperação entre os Estados. Agradeço ao primeiro-ministro Catain em sua visita ao Brasil. E vejo essa visita como a primeira de muitas, de muitas mesmo oportunidades, de trabalhos conjuntos entre os nossos países, criando uma parceria entre nós. Viva a Finlândia, viva o Brasil. Com a palavra, o primeiro-ministro da República da Finlândia, senhor Jürgen Catain. Senhora Presidenta, gostaria de agradecer muito calorosamente sua hospitalidade e acolhida e também pela oportunidade de ter contato com a senhora e termos tido tratativas e conversações bastante profundas e objetivas, conforme a senhora já mencionou em sua fala. Tive até o presente uma excelente visita ao Brasil, aprendi muito. E o que eu mais aprendi são aquelas questões em que temos um futuro muito próspero juntos. O Brasil é um país que é fonte de estabilidade política na América Latina. O Brasil é um país que se apresenta como fonte de crescimento econômico. E o Brasil também é um país de tecnologia moderna, crescimento econômico e inovação. Todas essas questões são, todas elas, muito importantes para nós também. Ficamos muitíssimo impressionados, senhora Presidenta, com suas decisões. Eu gostaria aqui de brevemente mencionar uma delas, acima de todas as demais, a saber o programa Ciências Sem Fronteiras. Porque, como a senhora mesma mencionou, cooperação em matéria de ciência, inovação, pesquisa, tecnologia entre nossos dois países é uma das áreas mais interessantes para cooperação crescente entre o Brasil e a Finlândia. A Finlândia é um país que vive da inovação, que vive do livre comércio e da cooperação sem fronteiras. E, portanto, assim, é muito interessante sempre travar contato com pessoas que levam a sério as inovações, as novas oportunidades que se apresentam e os novos modelos de negócios e novos produtos. Tivemos uma excelente oportunidade mais cedo de visitar com vários, ou ter contato com vários ministérios brasileiros e assim formular uma boa cooperação com os congêneres do Brasil. E tenho certeza que encontraremos uma cooperação muito frutífera, especialmente no futuro da cooperação em ciência e tecnologia. Tenho também o prazer de trazer aqui cerca de 100 representantes comigo, representantes das nossas empresas de altíssima qualidade, que estão muito interessados no mercado crescente do Brasil. Todas elas são empresas de alta qualidade, inclusive algumas empresas da área de educação, capacitação de professores e também prestadoras de serviços, empresas da área de biotecnologia, empresas da área de tecnologias limpas, empresas de desenvolvimento de software e programas de computador. Todas elas veem com muito fascínio o mercado crescente no Brasil. A delegação empresarial que trago comigo é a segunda maior delegação comercial e empresarial finlandesa já estabelecida para viajar a qualquer país, o que ilustra e evidencia muito acerca do interesse que nós temos pelo mercado brasileiro. Também gostei muito das conversações que tivemos acerca das questões de política externa e aprofundamento de cooperação em acordos comerciais entre a União Europeia e o Brasil, bem como o Mercosul, uma vez que acreditamos firmemente num comércio mais livre, uma vez que ele sempre é fonte de bem-estar social. A União Europeia também precisa de parceiros durante essa crise mundial e estamos muito interessados em construir uma cooperação mais profunda em questões de política externa com o Brasil, uma vez que compartilhamos dos mesmos valores fundamentais e é sempre bom como ponto de partida começar criando soluções para a crise internacional. Senhora Presidenta, eu gostaria de agradecê-la mais uma vez, enfaticamente, pela sua gentileza e bondade pelo tempo que dispensou para tratarmos as questões em comum que nos unem e tenho certeza que esta não será a última visita que farei ao Brasil e espero eu firmemente que a senhora também terá tempo de visitar o meu país. Você assistiu a declaração à imprensa da Presidenta Dilma Rousseff e do Primeiro-Ministro da Finlândia, Virch Katainen, que está em visita oficial ao Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.